Salve, salve rapaziada, tudo aí com vocês? Mano, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês, rapaziada, uma gameplay insana, rapaziada. Hoje eu vou trazer pra vocês, certo, mano, o nosso querido Volibir aqui na top lane. Pra quem não sabe, rapaziada, Volibir é um campeão extremamente forte e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui no top, certo, mano? Contra uma Riven, fazendo a estratégia, rapaziada, do Volibir, certo? Lutador, certo? Pancadeiro, mano. Pra quem não sabe, rapaziada, Volibir, lutador, pancadeiro. É uma estratégia onde a gente vai fazer, basicamente, rapaziada, uma build aí totalmente focada em lutar, tá? Em pancadaria pro Volibir, beleza, mano? Essa build aí é uma build muito boa, pois o Volibir fica com muito dano e também fica muito tanque, tá, mano? E acaba, rapaziada, que nossos adversários não conseguem jogar pelo potencial, hein, rapaziada? De vida que a gente vai ter e também de dano aí, rapaziada, de alta tags e também de dano por segundo também por causa do ataque speed, tá bom? Bora que bora pra esta gameplay. Olha aí, olha o dano que a Riven já vai tomando. Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do meu canal, já deixa aí o seu like. É muito importante o like de vocês, rapaziada. Pra que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos, é claro, para que eu continue trazendo conteúdo de LOL atualizado e diário. E é claro, você sabe, né, rapaziada? Aqui tem vídeo todo dia, e todo dia, sem exceção... Nossa, eu vou morrer. Nossa, rapaziada. Troslei, mano. Fui ali na perseguição, tô achando que tô jogando Wide Rift, só pode, rapaziada. Acabei trolando, mas dá nada não. Meu amigo, Troslei, mano. Vamos recuar aqui? Recuar não, vamos pra lane, né? Porque eu dou umas Trosladas. Já bota aí, rapaziada. Aí eu me meteu louco, velho. Mas é bom que os caras não da sua render. Bora que bora, rapaziadinha. Vai ter treta no bot, eu vou dar TP, hein? Mano, eu tô zicado hoje, hein, tropa. Nada tá dando certo pra mim, mano. Meu amigo Conradão... Tá jogando com a bundinha, hein, mano. Não dá nada não. Será que não é Diver? Calmou. Tá bom, tá bom, tá bom. Morri, me matei, rapaziada. Só saíza, só saí. Morri, me matei, tá bom. Não vim à toa. Então o Zé que vai pegar umas... Uma... Double kill pra cá. Essa caixa pega mil kill. Não é coisa boa, não. Será que o Zé que segura essa wave? Vamos voltar pro top, rapaziada. Tá bom. Como eu falei, não esqueça. Se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o seu like, se inscreve. É muito importante, certo? Já coloca nos comentários aí. Conrado meteu louco, mano. Eu via metido de louco, né? Meteu louco no top, mano. O que aconteceu, rapaziada? Meu cérebro desligou por algum momento, cara. Meu cérebro desligou por algum momento. Não sei o que aconteceu, não, mano. Que louco. Mas tá suave, certo? Basicamente, o que a gente vai fazer, rapaziada, nesse jogo? Da era. Ok. É basicamente uma build começando, rapaziada, com a Hydra, tá? Depois partindo... Por uma... Pô, farmei mal. Por uma capa de fogo, beleza, mano? Onde a gente pode fazer, rapaziada, também a... O item da manopla do raio, né? Que vai nos dar tamanho. É bem bom também. Vamos bater nessa torre aqui. Talvez a gente consiga pegar uma barricada. Não dá, não, hein? Nossa, quase! Quase que o ursão vai morder a cabeça da Riven, rapaziada. Tá bom, mano. Vai ter jogo. Vai ter muito jogo, hein, mano? E esse jogo vai durar, hein, mano? Isso me deixa feliz demais. Isso deixa o Conradão feliz, mano. Uma moeba driblou o Nunu, hein? Foi de base. Coitado, vai ser comido. Corre, moebinha! Corre! Isso, o jogo tá difícil, rapaziada. Tá dando tudo errado. Até na play que era pra dar bom, deu ruim, né, mano? Será que não é igual ainda matar essa Riven? Ela tá 6. Ela vai dar win em mim, ela vai morrer. Será que eu vou tomar um dive, mano? Raio na cabeça! Nice, rapaziada! Linda play, mano. Paramos ela e botamos o raio pra finalizar, mano. Nice. Já bota nos comentários, rapaziada. Eu vi o raio na cabeça, hein? As duas kills que ela pegou, ela me devolveu nesse neutro. Segura! Segura! Segura o monstro! A tempestade encarnada. Tem humano, meu parceiro. Vou dar recall, não. Segura, Riven. Raio na cabeça! Nice, meu garoto. É, Rivenzinha. Segura, vou liberar o papi. Vamos aqui, vamos, rapaziada. Tamo lindo, tamo bem. É, a Riven não achou que ia ser solada. A Riven achou que o jogo tava fácil pra ela, hein, rapaziada. A Riven achou que tava mamão, que tava bom, que tava uma festa, hein? Mas não tá mamão, não tá bom, não tá uma festa, não, meu parceiro. Já bota nos comentários. Raio na cabeça, rapaziada. Não é, fez chover, trovões e trovoadas no coco desse cara, velho. Não é, não, Valrisão, meu ursão? Acelerar. Tá, bem tranquilo. Não esqueça, como eu falei, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like, mano. Esse vídeo tá fazendo você se divertir. Solta o like, compa, não. É certo? E é claro, mano. Não deixe aí de se inscrever e ativar o sininho pra que você ganhe os RPs, tá? Que eu dropo todo mês pros inscritos. Quando? Como assim, RP, mano? Pra quem não sabe, rapaziada. Todo mês aí eu dropo... É... Alguns RPzinhos pra quem estiver comentando o código no canal, certo? E é claro, foi inscrito, mano. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho, é claro. Comentar o código pra que você ganhe esses RPzinhos, beleza? Estou bem. Eu vou perder a barricada, mano. Ganhei o gold, tá bom. Você tem que ficar naquele range ali, senão você perde o gold da barricada, se você não ficar naquele limite. Tá bom, ainda pensei em sair, rapaziada. Só que não tive o que fazer. Eu ainda ia flechar, só que se eu flechar, ela... Ela pulimenta esse boneco aí. Tá bom. Que azar, que azar. Eu tinha o flech, mas se eu flechar, você ia morrer, tá, rapaziada? Porque o cara também tinha. Então eu só ia acabar perdendo minha skill, tá ligado? Então não vale a pena. Cara, como que vende o negócio? Já era, vamos. Zé está bem, está batendo em barricada. Estou indo, hein? O ursão luta, hein? O ursão está lutando, velho. Corre, mano. Corram todos, mano. Corram para a floresta, mano. Corram todos, mano. Se vai aclar, vai ser da Ivada, hein, meu amigo. Corram todos, irmão. Vou botar essa torre para sofrer. Mas tá bom Pegamos bastante barriga Quase matei o cara, o cara fugiu Mas a torre tá quase no chão, tá ligado? Então tipo assim, eles pegam o arauto, mas compensou o arauto em dano em torre, tá ligado? Ok, top tá puxado Ah, vai cair bote por causa da barricada Valeu, que meu tanque, velho Vamos já trocar a lane, mano Zedão vai matar o cara fácil Ai, Zedão, Zedão joga muito, hein Vai ter 3 barras, o Sigma tá lutando, agressivo, rapaz É claro que a Riven também pegou uma killzinha no começo, né Raiosada Boa O jogo tá doido, rapaziada, treta o tempo todo Boa Oxe, cadê a Jana? Tô vendo o mato Tá saindo fumar Tá saindo o tornado dos matos, eu não vejo ninguém, velho O Zed podia encostar, né Nossa, ele cura mais que eu, velho Boa Morreu, mas foi kill pro time, tá ligado? Então tá bom Kill pro time Ah, a Carla vai pegar mais uma Dá uma Taca a bolota de cocô nela, taca Quase, mano Uma eba quase pegou Tá, tô quase no quimio tanque já O loja tá bugadona Aí, coisa linda Não vai matar meu amigo, não Você não vai matar o meu amigo Vem a Kajana, vem a Kajana Rasguei a carne Isso foi pelaquele vento que você tacou em mim, meu amigo Que assim seja Ui Ah, droga Nossa, o Zedão vai cobrar Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, o jogo tá loucura Tá loucura louco o jogo inteiro, mano Pancada, pancada, velho O Zed tá de meme no top, mas tá suave, tá levando torre Vem pegando barricã, né, mano Free barricada do Zed, mano É, filho, o jogo de filhão Tá perdendo, mas já não é realmente esse frag Precisa fazer um item de dano Fazer um cutelão, hein, mano Fazer aquele cutelão bonito, né, rapaziada Com a Coraça Nossa, o Zed matou um A Kajana matou o Zed Olha o dano do Zed Boa Ok, vai farmando Tô farm tá ruim, mano 57 Melhorar, hein A Kajana é muito forte, né, mano Boa Levamos uma torre, tá bom Vamos dar uma puxadinha agora Pra empurrar os meninos da Tirar os meninos da base Tá ligado, rapaziada Assim a gente vai ficar mais safe Se empurrar os meninos pra longe Já facilita a nossa vida Que nem tira a pressão, né Tem que fazer mágica e resiste, né, mano Por causa do Timo Timo não E a Riven tem cutelo e hidra Não, eu tenho mais item que ela Eu tô mais forte que ela Ela tem cutelo e carrasco Mas como eu peguei vários neutralizados Eu tenho mais item que ela, mano Nossa, eu tô mais forte que a Riven, cara E ela tem oito kills Pois é, a prova de que Freg não ganha jogo É neutralizado, né Corre, filho Cara, que insuportável Essa jana, velho Quase, rapaziada Quase Tá bom Faltou pouco Quase não é mata Quase não é mata Não é tá mais forte que os caras, mano Quem não ganha isso aqui? Ganha, ganha Mais A jana não vai entrar ali, não Essa é a troca franca Boa Não deixa a jana passar Boa Persegue Não deixa os caras jogar, não Nice, seu moeba Minha moeba é maligna, velho Mas tá bom Estamos puxando as rotas Nós só perdemos o arauto Isso é ruim, né Mas estamos puxando as rotas É preciso fazer um item De puxar a rota, hein, mano Acho que vou mandar uma hidra já Beleza Boa Pegamos o level 11 Estamos bem, mano A Riven tá level 10, cara Tá bem, rapaziada Eu tô achando que eu tô jogando mal Mas não tô não Eu só não tenho o Freg, tá ligado É que nós temos neutralizado Pegou um neutralizado de 600 nela, rapaziada Aqui vale 2 kills, né E depois um neutralizado na jana Caramba, esse campeão é muito da hora, velho Boa Um no drag Olha o monstro, velho De 4 Boa Vai ter que correr, hein, mano Pulei na cabeça Tá A jana acabou com a moeba Tá bom, ele matou a DC Vai ter que correr, né Nossa, foi uma drenária muito forte, né, velho Boa, Z Faltou alguém Faltou o Zed, mano, mentira que o Zed não lutou Ah, o Zed não participou da luta, rapaziada É sério mesmo? Ele ficou assistindo, farmando, mentira, não, né Não, acho que ele morreu, tá bom Se ele lutou e morreu, tá bom O importante é que ele lutou Tô indo, meu parceiro Tá bom, né, lutou bem Só falta um pouquinho de dano A Jana é um boneco insuportável Nós jogamos bem também, nós salvamos o Zek, tá ligado? Ok Fazer saída, mano Preciso fazer dano, rapaziada Vou fazer um pouquinho de dano Eu tô tancando, tô lutando Só que eu não tô dando dano, tá ligado? Rapaziada, rapaziada Olha o drag aqui, rapaziada Tempestade, suja Que não é isso? Limpa o ódio Limpa o ódio Os caras tá de graça lá em cima, hein, mano Fala que nosso ADC é um EZ, mano O dano do Zé é bem ruim, tá ligado? Eu tô tank, mas o dano do Zé é bem ruim Preciso fazer corta cura pra Riven também Os caras vai bar, os caras vai... Os caras não vai não Tem um Arong ali pra dando visão Vamos acelerar o farm Beleza Tá Fechei o item de vida Arrebentei com o Telen, o dano dela é muito alto, velho Alguém ousar de burstar essa caixa Senão vai ganhar a team Vamos Baro, 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 baro... Baro, 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 baro... Renafalho dando o ex. Meu Deus do céu. É o ex com o maior dano que eu já vi em toda a minha vida. Da minha história. Raio na cabeça, mano. Bom split, Riven. Tem que fazer o corta-cura, velho. Tem que fazer o corta-cura, mano. Calma. Tem que ter o corta-cura, rapaziada. A Riven gira em modernário e causa dano demais. Nice Z! Nice Z! Vou ter que ligar o chat pra dar um salve no Z, mano. Nice Z. Nice Z. Tá com muito dano, cara. Que isso? Cara, que isso, bro? Que dano é esse? Bro, vamos lutar junto. Vou te dar piel. Faço, cortas. Cura, ZZ. Tá bom. Tamo guerreiro. Tamo lutando, rapaziada. Tamo guerreiro, mano. Só não tá com kill, tá? Mas tá com bastante item. A Riven pegou uns neutras também. Isso é ruim, mano. Tem 13 kills essa Riven safada. Mano, vai virar esse jogo. Bora que bora. Acalmou. Faltou um pouco pra essa Riven morrer, mano. Nice. Junta, junta, junta. Nossa, não deu muito dano. Meu time no caso, né? Caeta, ZZ. Caeta, só mais você, irmão. Vai, ZZ, vai. Não, de longe, bicho. Quero mordir. Mate. Bora, Caeta. Ah, pulei da cabeça. Não, não, não. Era Caeta, não. Nice, meu parceiro. O urso viveu. Nice. Tá bom, tá bom. O ZZ tinha que ficar um pouquinho mais afastado, mano. Nossa, mano. O time deu muito dano. O que que bortou todo mundo? Ah, foi o Senhor Amoeba. Nossa, tamanho de X-Shield, velho. Ah, a Riven deu o TP. Foi mal. Não vi o TP dela, rapazes. Não vi o TP dela. Foi mal, foi mal. Fazer a Gargo. Fazer o corta rapidão. Preparar a Gargulitic Plate. Tomo bastante dano mágico. Bora acelerar, rapaziada. Tá tranquilo. Chegou no Gank Monstro. Cara, vai ser difícil esse jogo, hein, mano. Ainda tem que tentar fazer o milagre. Roube, Senhor Amoeba. Uh, ZZ, coisa linda. Um TP, 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 TP. ZZ jogou muito, cara. E o ZZ jogou no bem. Ah, protege o ZZ. Bora. Não, ZZ. Vai pra longe, bicho. Bora, rapaziada Cuidado, irmão Protege-se, protege-se Vem cá, vem cá, vem cá Protege-se, rapaziada Nice, tá bom Protejam o loirinho, velho Protejam o loiro, velho O jovem loiro Ele é a chave Para vencer Valdemort Meu Deus, o microfone bugou Alô, teste, alô Microfone Ah não, o microfone não usou, não Ele é a chave para vencer o mal Protejam o garoto loiro Protejam o garoto loiro Cuidado, cuidado, cuidado Ele é a chave para vencer o mal Olha o dano Quase Tudo, 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 tudo Uaaaaah Pum Nossa, a moeba botou os caras para bater a cabeça Olha o dano desse Z Cara, que coisa bonita, velho Tô emocionado Não, Z bate no torre, cara Boa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Baigon, baigon Tá bom, tá bom Tamo tancando, rapaz Nós é o tanque do time Corre, corre, corre Kaita, kaita, kaita Kaita, kaita, Z Kaita, por favor, kaita Todos estão contando com o seu kite, velho Boa, 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 garoto Boa, garoto Boa, menino É o menino Z, cara Que dano é esse? Nunca vi a gente dar tanto dano, rapaziada Que dano é esse, mano? Estou ficando louco, velho Maníaco biruta Mas tá bom Tamo fazendo Rapaz, nós é o tanque Nós é o cara que aguenta pancada pro time Tá ligado? Nós é o frontliner, mano É o vôlei guerreiro, tá ligado? Lutador Pancador Mano, leve esse níbrer e vai embora Garoto loiro Hum, é risco do risco Bora, 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 bora Proteja o garoto loiro Protejam o menino loiro Protejam Pega o blue, garotinho Sarrei na cara do EZ, mano Deu sarradão no EZ Ah, sai daqui, cara Pula, cara Pula Tomei duas ult Tá suave Tá coisa linda Nós Quando eu fizer O outro item Vou ficar melhor ainda Tá bom É um monte A menos no loiro, mano No rapaz loiro Esse cara vai só morrer Esse cara, eu acho Cuidado Você não vai matar a Carminha Você vai sim Cadê o loirinho? Vai, loirinho Vai sim, meu garoto Não, menino É Z Boa Mano, fecha o jogo O EZ O EZ Tô com 18 assist, rapaziada Frontline ou não? Frontline Agora 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 Não ficou Hashtag triste Triste, hein Velho Ai Tomei muito dano Eu Zekaita Eu Zekaita Ai, não Não devia ter brincado Fui brincar Tomei logo um laser Na raba Ah, não Corre Carminha Corre Tá bom Tá bom O Z tem corta? O Z tem corta? Tem não, hein Quem tem que fazer Ah Quem tem corta cura? O senhor é uma moeba? É, né Mas isso é uma moeba, velho Semana do Zek, rapaziada Logo, logo O que vocês acham? O Zek gigante? Nossa Com Com manopla do raio? Hum, coisa linda, hein Vai ser da hora, hein Mano Logo menos Semana sai Semana sai Quem sabe, né Laser ship Laser crap Oh my god Boa Ah, não Battle, não Boa, garoto Boa, Zedão Mais Calma Tá chegando Tô chegando Vem, loirinho Vem, loirinho Chegou Chegou Deu ruim, rapaziada Deu ruim, mano Não tô tancando não, velho Tá todo mundo torcendo pra você Loirinho Tá bom, tá bom O Z matou a Riven Pelo menos Chegou o senhor Era moeba Chegou o seu Tamanho desse Zek, velho Mano, olha o EZ, cara Parece um Zete, mano Tá dano demais Que dano é esse, bicho É o melhor EZ do mundo Faz o Baron Faz o Baron Cara, o Nuno tank, hein O Nuno rouba, hein É o Robas, velho O Nuno é o Robas, hein Cara, tô com 26 participações no jogo Aí vem, tá com bastante também É o Robas Não é o Robas É o Nuno, velho É o Nuno Nossa, fui burstado Boa, boa, boa Nice, nice, nice Faz o Cortez agora Beleza Mano, é só ruxar, mano E ficar em volta do loirinho Tá lindo Ele fez o Cortez agora Jogou, mano Jogou tenso, rapaziada Aquela aqui que eu dei no começo A Z do Tem bastante item, mano Cadê ele? Tá a base Tá com o High, sai Sai, cara Sai, cara Tá chegando a tropa 2D Você não vai chegar no meu loirinho Você não vai atacar o meu loirinho Boa Rapaziada Isso aqui é um trabalho em equipe, hein, mano Saiam todos O que é isso? A moeba tá pulando aqui, mano O que é isso aqui, caralho? O que é isso, mano? A moeba gigante das trevas, mano Estou ficando louco, velho Estou alucinógenos com o lobo Rapaziada, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado por essa apresentação Espero que tenham gostado, tá? Me dê bastante grana nesse vídeo Eu sou o Conrado Mito, mano Tô trazendo vídeos diferenciados pra vocês Então, mano, solta o like Coloque eu vi a moeba gigante Quem sabe eu traga a semana da moeba, rapaziada Até o próximo vídeo, manos E tchau 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 Tchau